E aí galera, quem apareceu? Foi nós de novo menino! Um desaparecido e sumido, né meu bem? É verdade! O que você tem pra dizer pra galera sobre esse seu sumiço? Estou sendo escravizado, pessoal! Essa mulher tá me escravizando! Estou trabalhando demais, menino! Aí ó, rapaz, tem vergonha na tua cara, rapaz! Ele tá mentindo a hora do dia! Tá de manhã, gente! Tá de manhã, ele já tá mentindo já! Pessoal, nós estamos trabalhando no festejo aqui do interior aqui perto, né? Doce festejo, que a gente trabalhou em um, aí finalizou e aí já engatou em outro, né meu bem? Foi, porque na hora que terminar um começa outro! Aí nós foi pra um, aí foi bom, aí o pessoal disse assim, vai lá pro outro! Aí nós foi pro outro! Aí quando termina esse outro, nós vai pra outro! Enquanto tiver festejo, nós estamos trabalhando, né meu bem? É verdade! E como é... E ganhando dinheirinho! E ganhando dinheirinho, o outro ali, ó! Tá certo! Tem que trabalhar, né meu bem? Como é que você ganha dinheirinho? Dormindo! Não! Te ilude! Te ilude! É bom se nós ganhasse tudo dormindo, ó! Trabalhando mesmo! Aí o que que acontece? Acho que tem o quê? Essa tá na segunda semana que a gente não posta vídeo, né meu bem? É verdade! Aí como a gente tava trabalhando todo dia lá, e aí a gente chegava de madrugada, chegava tarde, e tinha que sair mais ou menos cedo, que não era tão perto de casa, então a gente tava ficando muito cansado, não conseguia produzir no sítio. Era o básico do básico mesmo, né meu bem? Que a gente fazia era com a alimentação dos bichos, uma limpeza aqui e acolá. É verdade! Mas nada assim que desce pra gravar o vídeo. Então hoje a gente vai voltar, a gente vai mostrar pra vocês os recebidos que a gente tem recebidos essa semana, né meu bem? É verdade! Tem recebidos e vamos mostrar o dia, né meu bem? É verdade! Olha, faça a cara de felicidade, você tá trabalhando, tem que ser feliz, dá um jeito bonito, é de vídeo. É muito ruim trabalhar, é o jeito, mas é ruim. Então bora lá pro vídeo de hoje, né meu bem? Bora, rara patada, ela não tá no vídeo não. Isso aí! Vambora pro que, papai? Trabalhar! Trabalhar, vambora, que eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Cuida, menino! Pessoal, pessoal, então é como a Isa falou pra vocês, gente, a gente tá trabalhando nos festejos aqui, então a gente quase não tá trabalhando aqui, porque a gente chega à tarde e aí já acorda à tarde cansada e vai arrumar as coisas, quando a gente sai também não dá tempo de mexer nada aqui, a gente volta já de noite e tarde e não dá pra fazer nada. Esse fim de semana, a gente nem foi no fim de semana, a gente foi na segunda-feira, não no domingo a gente foi pra casa, pra Teresina, né? E aí a gente voltou, voltamos com presente, né? E também com prejuízo de novo, porque eu não sei o que foi que houve, mas uma das nossas galinhas morreu, tava morta aí dentro, não sei o que foi, mas já morreu, né? Os pintinhos ainda tão vivos, os pintinhos. E aí é o seguinte, gente, pra completar a história, a gente ganhou de presente 20 pintinhos, 20 pintinhos assim, já tão grandinho, tem uma franguinha também já, 20, de uma vez só, 20. E aí é bastante, só que a gente não pode misturar aqui, porque se a gente colocar aqui, eu não sei se vai dar muito certo, não, porque essas galinhas vão bater nela, né? Nos pintinhos. E aí o que que acontece? É, a gente vai ter que improvisar aqui de novo, uma forma de colocar eles, porque já tem aquela improviso ali, aquele quadrado onde tá os pintinhos que nasceram, né? Eles tão ali dentro, e já é muito complicado, porque já toma bastante espaço essa divisória aí dentro. E aí não vai dar pra gente fazer outra divisória dentro, que vai ficar menor ainda, né? O espaço aí pra eles. E como é bastante, não vai dar pra colocar aí, não. A gente vai ter que improvisar, a gente tava pensando aqui, né? Mas também ainda não sei como é. No caso, se a gente fosse fazer outra puxada assim, precisava ter, a gente não tem. Então, é só se a gente colocar um plástico, mas pra isso a gente ainda vai ter que tirar essa árvore aí, aí tirando ela vai ter que tirar essa aqui, que tem uns galhos caindo por cima dela, e aí você já sabe o trabalho que é, e o tempo que é pouco, né? Porque a gente tem muita coisa pra agilizar, pra ir pra esse trabalho que a gente tá trabalhando aqui no interior, né? Numa comunidade aqui, nos festejos lá. E aí a gente não sabe como é que vai fazer. Eu vou vir aqui com a Isa aqui, pensar numa forma de improvisar aqui, um lugar pra botar eles, e quando a gente começar aqui e colocar eles dentro, a gente mostra pra vocês, né? É 20, pessoal, 20 de uma vez só, viu? E logo, logo já tá um galinho, já tá um galo, porque já tá um grandinho, não tá muito maior do que esses nossos que tá por aqui, viu? Bom, então já já eu volto, não sai daí não, que só tem coisa boa, viu? Voltamos, galera. Agora, galera, hoje já é outro dia, né? A gente começou o vídeo num dia, mas acabou que não deu tempo pra fazer, o Alex foi resolver umas coisas ali, e não voltou o tempo pra gente fazer. Mas, hoje, voltamos a fazer. Né, meu bem? É verdade. É verdade. E aí, me diga aí o que você tá fazendo? Estou improvisando aqui esses pau. Gente, a gente vai fazer... Você tá improvisando pau? Que diabo é isso? Não é, meu irmão, mas a gente quer armadeira. Improvisando, nunca vi improvisando pau. Chato negócio sério. Tu tá improvisando o galinheiro, entendeu? É. Ó, vai ser desse jeito aqui, ó. Aí aqui vai ser a portinha, só que vai ter que baixar, né? Já aproveitou aqui as estacas da centinha da tela. É, que era a que a gente tinha feito da área pra eles ficarem pastando, né, meu bem? Como essa tela aqui é maior, só que ela só deu até aqui, aí quando a gente terminou esse pedaço, nós botamos a tela fina, não foi, né? Foi a mesma do galinheiro ali, ó. Então, ela já vai dar certo pra botar os pintos, né? É. Aí o que que acontece? Vai ser aqui, é que tá sendo só amarrado, gente. Eu preguei pouca coisa aqui. Vai ser amarrado aqui, que vai ser a porteira, que a gente vai botar a tela, né? A tela já tá aqui no lugar, a gente só vai tampar embaixo e em cima aqui, né? Pra ficar fechadinho. E em cima, por enquanto, a gente não tem... Telha. A telha, nós vamos ter que comprar a telha. Mas, pelo menos essa semana, ou mais umas duas, três, quatro, um mês, um ano... Do mês. Um ano, a gente vai... A gente vai deixar um plástico aqui, vai botar um plástico, né? É verdade. Sim, pois é. Aí a gente não tem como comprar as telhas agora. É, então, como o Alex falou, a gente vai cobrir temporariamente. Pode ser um temporário rápido, pode ser um temporário demorado, a gente ainda não sabe dizer. A gente vai cobrir com plástico, por enquanto. Né, meu bem? É verdade. E aí a gente já tá quase assim, mais ou menos, não tá muito finalizando não, né, meu bem? Mas tá mais perto que longe, porque não tinha nem a madeira aí, né, meu bem? É verdade. Meu Deus, já tá derrubando o arame. Só no amarrado. Só no acolcho. Tá ali as galinhas, ó, tão de castigo, porque elas estavam comendo as minhas plantinhas roxinhas lá daquele canteiro que a gente fez na entrada, viu? Tavam comendo, aí tão de castigo. Ali, ó. Guardados acolá. Tá, os pintinhos, não tá focando, mas os pintinhos tão lá com a mãe deles. E a gente vai continuar aqui e daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais uma etapazinha pra vocês, né, meu bem? É verdade. Meu bem, não tá muito feliz, não. Ele tá trabalhando ali sobre livre espantânea pressão, né, meu amor? É verdade. Tá nitido na tua cara. Pronto, pessoal. Voltei aqui, todo suado, a cara vermelha, sujo, ó, o cabelo chega a tá molhado de suor. É, tamo na tardinha. Gente, eu não tô gravando muito, porque o tempo aqui é corrido. A gente tá trabalhando no festejo, então fica uma correria monstra aqui. Aí, se eu fosse parar ainda pra gravar, talvez não ia dar tempo, né? A gente trancou os pintinhos dentro do nosso banheiro, pra vocês terem uma ideia. E a gente pegou até pra usar o banheiro, é tampando o nariz. Tem que lavar tudo primeiro pra usar o banheiro, porque tá complicado. Só que só foi um dia. Hoje é o segundo dia, mas a gente já tá organizando aqui pra botar eles aqui. É, o que que a gente fez? Essa portinha que abria pra fora, a gente colocou pra dentro, né? Não tá no lugar ainda assim. Tá no lugar, mas não tá amarrado ali, que é só amarrado, né? Aí ela vai abrir agora assim, ó. E aí a gente colocou o pau assim atravessado, já na tela que fazia aqui a nossa divisória aqui. O nosso, que era o pasto dela, né? E como a gente não tem telha, mas a gente tem ali o quê? Uma porta de enrolar, pessoal, ó. Porta de enrolar é ótimo, viu, ó. Ela tem esse vinco aqui, ó. Que esse aqui, na verdade, lá de lá que fica fundo, né? Como se ficasse assim. Só que esse pedaço aqui que é fundo, ó. E a gente vai colocar ela aqui, né? Ela vai pegar mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui e vai sair ali. E aí o que que a gente fez? Aqui a tela já tava, a gente colocou um talo de coco de fora a fora nele todo. Pregamos o talo de coco, né? E aí grampeamos embaixo pra ficar a tela grudada. E aqui era um resto de tela que tinha aí, ó. Vocês podem ver que é até maior. Né? Por isso que eu digo, nunca joga fora, que a vez serve. E só faltava dali pra cá é mais alto e aqui é mais baixinho, né? Só que a gente fosse cortar da nossa tela e ia gastar a tela à toa. Então a gente tinha essa aí, se a gente não tivesse era o jeito. Mas a gente tinha essa aí, usamos ela. Tava toda embolada, a gente desembolou tudo e colocamos aí. Aqui a gente amarrou no arame. Ainda falta aqui ainda levantar mais um pouquinho aqui no meio, ó. Mas assim mesmo já tá beleza. Aqui também, né, meu bem? É verdade. Aqui também, ó. Aqui a gente não colocou a tela assim. A gente colocou assim, ó. E aí não ficou aquelas pontas de arame, né? Ficou as pontas, ficou embaixo, ó. E botamos ela em pé. Deu certinho, ó. E aí tampou direitinho. Não precisou fazer essa ponta aqui, ó. Porque essa aqui ela tá assim. Aí até onde ela deu, a gente colocou a outra e passou pra baixo, né? No caso ali, a gente botou a tela assim, ó. O rolo dela ficou assim. Então deu bom. Nesse pedaço aqui, pessoal, a gente vai colocar a galinha, né, meu bem? É, os franguinhos, os franguinhos. Os recebidos, os recebidos. É, a gente vai colocar aqui as galinhas. Galinha ou franguinha? Eu não entendi. É franga, não é galinha ainda? Não, mas nós não íamos botar os frangos ali pra botar as galinhas aqui? Tô sabendo disso não, tô sabendo disso aqui agora. Ele esqueceu. Porque, gente, a gente ganhou 20 franguinhos, pintinhos, franguinhos, né, meu bem? E a gente já tem mais pintinhos ali. Mas como eles são novinhos, não dá pra colocar junto. Só que como é muita quantidade, eu imaginei deixar ele ali, que é maior, e botar as galinhas pra cá. Eu já tinha dito pra ela, mas ela disse que não tá sabendo. Tá sabendo? Não, eu tô vendo é ter os dentes sujeitos lá no meu celular, rapaz. Isso aqui é a mão do trabalhador, o tamanho do calo que eu tirei, ó. Mão do trabalhador, menino. Você mostrou como é que tá seu pé? Mostra seu pé, mostra. Olha aí, do jeito que a pessoa tá trabalhando, olha. Isso aqui é violeta, gente, ó. Que ele tava machucado. E meu pé ali, eu pisei num toco. Tava tirando um toco, não foi, meu bem? Aí eu fui me afastar pra tirar o toco, pisei no outro toco. Aí o outro toco me feriu. Como é que o pessoal do aqui me ofendeu? É um buraco enorme. Foi buraco grande, viu? O bichinho tá andando, tá com, acho que umas semanas andando, caixingando. Aí pra trabalhar tem que tá com o pé na meia. Pra não tá entrando areia, pedra, porque senão machuca e demora ainda mais pra sarar, né, meu bem? Exatamente, se eu tivesse botado a bota, é porque assim, eu tava ali de boa, de tardezinha. Eu digo, o sol esfriou, vou fazer o quê? Vou ali tirar um toco, o sol esfriou. Aí eu não ia botar uma bota rapidinho. Aí pisei no toco. Nunca tinha pisado no toco assim, né, meu bem? É verdade, tu tirou um toco e o toco tirou um bife de tudo. Tirou um pedação. Aí, como tá aqui na terra, pessoal, e eu não botei remédio nenhum, aí inflamou, aí fica demorando pra curar. Aí agora eu botei a meia, eu comecei hoje a botar remédio pra ver se agora sai, né, meu bem? É verdade. Mas deu uma melhorada já, tá quase no ponto. Pois é isso, né, meu bem? Aí a gente volta já já mostrando o finalizado, que tem a porteira ainda pra fazer. Voltamos aqui, pessoal. E, gente, olha aí como é que tá ficando, viu? A gente pegou a porta de enrolar, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Espera aí. Tá faltando agora só a porteira, ó. É, colocamos a porta de enrolar aqui, gente, olha aí. É a parte mais dura, que é aquela que a gente bota o cadeado, ó. Tá vendo aí, ó? Eu botei, essa aqui é uma chapa grossa, a grossura aí, gente, ó. Eu peguei e botei aqui, né, pra ficar mesmo assim de travessa pra segurar o peso dela, ó. É boa porque ela é fininha. E aí, como ela é fininha, não atrapalhou ela entrar debaixo da outra telha. Vocês podem ver aqui, ó. Ficou beleza mesmo. Viu? Bem coladinho. Aí tá ali. Aí o outro pedaço desse, só que como uma folha dessa não tem muita força, ela empena, né? Aí a gente colocou isso aqui só pra dar um sustentuzinho, ó. Mas aí, ó. Ficou. Tá pedido, viu, gente? É, aqui tá fechado. Claro que ficou isso aqui ainda, né? Não tem como fechar tudo, mas eu tenho certeza que isso aqui não vai impedir um bicho de entrar. Do jeito que uma tela desse, um buraco desse tamanho também não impede, gente, né? Mas, é, só se for um bicho maior, né? Aí não entra não. Mas se for um amucuro, um bicho menor, aí ele já coisa. Eu vou mostrar em cima aqui pra vocês verem, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, como ela tem esse buracozinho aqui. Aqui é onde a água vai descer, viu? Ah, Alex, mas pode pingar pra dentro. Se, gente, se passar pra dentro, mas vai ser coisa pouca. Não ocorra aqui, que vai ficar a moiadeira aqui, não. Aqui ficou muito foi top, né? É aquela coisa, não tem, não tem, quem não tem cão, caça com gato, né? Então, a gente gostou muito aqui do resultado. Já vai dar pra salvar a gente aqui no que a gente tava precisando aqui, que era mais espaço, né? Ficou outro galinheiro. Claro que aquele ali tá um pouco maior, mas aqui cabe uma quantidade boa de galinha, né? No caso, a gente quer botar cinco galinhas que a gente tem, que uma morreu, a gente só tem agora cinco, nós tínhamos seis, né? Cinco galinhas ali e os pintinhos nós colocamos aqui, né? Tem os pintinhos que nasceu, veio mais vinte, dos vinte que veio, dois, não aguentou a viagem e morreu dois. E só ficou dezoito. E aí, ali, e tem uma franga lá, né? Aqui tem outra franguinha que tá presa ali naquela gradezinha ali de dentro, ó. Aí eu vou ver se a gente pega o ninho e coloca pra cá. E do lado de lá bota os pintinhos, porque são mais, então vai ficar bom. E aí, como sempre tá nascendo um pintinho também, quando for nascendo a gente vai transferindo pra lá, né? Quando for ficando maiorzinho a gente vai jogando pra lá. Mais pra frente a gente vai fazer outro ali, né, meu bem? É verdade. Desse tamanho aqui, gente, ó. Desse tamanho que tá aqui com essas duas divisoras, a gente vai fazer pra lá. A gente vai fazer até colar na cerca ali, ó. Né? Que aí fica maior também pra colocar mais pintinhos aí e galinha, porque tem que ter bastante divisora. Agora, às vezes, um tá apanhando e tem que estar separando, né? Pô, vambora. E olha só. Já praticamente finalizamos. Vamos fazer só a troca agora das galinhas e das frangas. O Alex tá aqui terminando de amarrar a porteira. Né, meu bem? É verdade. Vambora, o que você acha que você vai dormir hoje, hein? Tá uma casa bacana, tá não? A parra que tá. O negócio é a caixinha de galinha, meu bem. Aí, é? Ó. Aí a gente vai fazer o que o Alex tinha falado, né? Que ele disse. E a maior plaquinha ficou lá dentro. Tá errado. Tem que ficar pra fora, meu bem. A gente troca depois, meu bem. Aí a gente vai botar bem aqui um puleirozinho aqui. Rapidinho ainda vai fazer a troca. Pegar o ninho, trazer pra cá. A gente vai separar os pintinhos da galinha. Já tem outro ali do tamanho deles também. Então, a gente vai deixar eles separados. E vamos lá. Aí daqui a pouco a gente já volta finalizando o vídeo. Mostrando já os franguinhos. Né, meu bem? É verdade. É verdade, meu bem? É verdade. Olha ali a panda, olha. Panda! Que bonita, meu bem. Não serve pra pegar um camaleão. Mas tá aí as outras ali, ó. Vambora lá e já já nós vamos, tá? Olha aí, gente. Aquela franga a gente vai saltar, né, meu bem? Ô, Jô, essa manhã. Essa manhã. Essa manhã. Os pintinhos a gente já separou da galinha. Porque não tem como a gente manter, gente. A galinha junto com eles, não. Porque ela fica batendo nas outras, né, meu bem? Aí eles vão ficar ali dentro que é melhor. Tá aqui, ó. Começa a saltar aqui agora. Olha aí, gente, ó. Olha o tanto, gente. Tá bom. Vou olhar. Olha aí, gente, olha. Essa aqui é a maiozinha, gente. Que veio, ó. Essa aqui, ó. Aquela ali é grandinha, né, ó. Aí, ó. Quem fica olhando é eu. É pra apontar a câmera. Olha aí, gente, ó. Essa aqui já é a maiozinha que nós tivemos, ó. Já tá com o tamanho daquela preta, né, mano? O mesmo tamanho. A galinha, amor, que é empurrar os pintos, ó. Porque a gente separou hoje, ó. Ela tá querendo vir pra cá, ó. Pois é. Aí, ó. Essa aqui, como ela tá maior, ela ainda fica batendo nos outros. Mas como são muito, ela não dá conta não, né, meu bem? Já não, eles correm. Eles correm. Aí, gente, ó. Olha o tanto, gente. E a maioria é franguinha, né, meu bem? É isso. Cadê o pretinho que botou lá dentro? Lá dentro. Veio um bepirinho do tamanho do nosso. Veio um miudinho. Esse pretinho aqui, ó. Ó. Ele é o menorzinho. Ele veio também. Aí, tá aí ele. Aí, nós colocamos junto com os que já tinham nascido aqui dos nossos. O nosso tá maior, amor. Viu, gente? Aí, tá aqui as vazias pra colocar água. Mas nós vamos soltar as frangas, né, meu bem? Hã? Vamos soltar agora as franguinhas, né? Engraçado. Tava ali no banheiro, mas tinha, gente. Mas quando chega pra cá, a gente olha e fica bem pouquinho. Porque o espaço é maior, né? Ó, tem uns pescoços empelados. Ó, essa franguinha vai ser bonita. Pé de pena, ó. Tem um pezinho cheio de pena, gente. Esse aqui também, ó. Essa aqui tá com as galinhas. Vai demorar pouco. É o tamanho da pretinha que a gente tem ali. Tem umas pintadinhas, ó. Aí, já tá pegando ali a pretinha pra soltar ela pra ela fazer companhia aqui. Vai escalar só o galo que aí fica mais espaço pra ele, né, meu bem? Ó, a galinha doido prazinho, ó. Ó, gente, a gente acabou de botar água. Elas entram pra dentro e sujam tudo. Aí, a gente vai ter que comprar o bebedouro. Porque o que tinha aqui quebrou e o outro também nem quebrou. Mas não funciona, não. A água fica vazando. No mesmo dia, seca. Ela vai botar agora água ali pro galo. Ela já se acostumou a dormir dormir com galo. Ela quer ficar lá mesmo. Ela vai dormir bem grudada aí com galo. A vitória, né, meu bem? A vitória. Tá se pintando bebendo? Tu joelho batendo nele? Bateu não, né, meu bem? Não. Só que ele ia aí. Vamos se acostumar como se fosse irmão, então. Agora essa aqui tá pra ficar doida. Não vai dormir. Então é assim, gente. Ficou cinco galinhas aqui dentro dessa área nova que a gente fez. Nessa área aqui, ó. Ficou cinco galinhas. O ninho ficou lá e tudo. Aqui ficou seis pintinhos ali dentro, né, meu bem? Foi. Seis pintinhos dentro daquela gaiola ali. O galo ali dentro daquela outra gaiolona ali maior. Por enquanto, né? Que a gente logo, logo vai cozinhar aquele ali. Aquele ali vai ficar sendo o garanhão, né, meu bem? É verdade. E aqui ficou não sei quantos desses outros aí. Nós temos até que contar pra nós saber se perder algum. Nós tá ligado, né, meu bem? Tinha vinte. Morreu dois, gente, na viagem. Acho que a caixa veio apertada, cheia de pinto. E não tinha como botar na caixa maior. Nós nem tinha caixa e não deu. Aí, infelizmente, morreu dor. Não foi bem. Aí era vinte, contando com a franga. Só que aí agora só tem dezoito, né, meu bem? É verdade. Dezoito. Dezenove porque tem a pretinha. Dezenove com aquela pretinha ali solta. Não, mas continua sendo dezoito. Porque o pintinho nós botamos ali dentro. Então, solto aqui, tem dezoito. Tem o galo lá. Tem seis pintinhos menores ali na gaiola. Cinco galinhas e um galo aqui na outra área, viu? Aí, galera, vocês vão se perguntar e vão falar. Por que vocês não deixam tudo junto? Porque tem muita gente que cria junto, né? O que acontece? É porque a gente não fica aqui todo dia. Porque quando solta, vai um pro lado, vai um pro outro. Não dá tempo que eles batem, né? Quando um bate, eles correm. Porque o dia é que a gente quer pegar meu pé. Só que como final de semana a gente vai pra cidade pra trabalhar. A gente fica lá no sábado e no domingo. Só vem na segunda. Eles ficando dois dias presos. Tudo junto. Vai acabar aqui os menores. Vai acabar morrendo. Porque eles batem até matar. Não dá, não dá, hein? É verdade. Agora aqui já dá bom pra eles aí. Ficou fogo grande o espaço, né, meu bem? Cabe até mais, né? Cabe. É, se tivesse ficado lá, tava bom. Tava. Se tivesse ficado lá, tava bom mesmo. Realmente. Mas também elas vão crescer. Vai ficar mais mutuado, né? Porque quando elas crescer, é o tempo que nasce mais pintinho lá. E quando tiver nascido, a gente vai ter que separar outra areazinha pra colocar os pintinhos. Junto com a galinha, né, meu bem? Porque a Cristina volta a conhecer na pretinha. Ela é um pouquinho maior, meu bem. É mais gordinha, né? É mais gordinha. Aí, gente, eles vão passar uns dias aqui presos, né? Mais uns dois dias. Pra eles não pegarem aqui, que é a casa deles. É, a casa deles. Depois de dois, três dias, a gente vai soltar pra eles pastarem aqui nessa areazinha aqui fora. Não dá pra ver que tá escuro. Tem uma areazinha aqui fora que você já sabe. Aí a gente solta pra eles pastarem. Quando dá hora de dormir, eles voltam. Mas agora não. Porque se nós soltar agora, como eles não sabem que aqui é a casa deles, eles vão dormir cada um num lugar, vão sair da cesta e vão se embora. Então, o que tem que se fazer é isso. É esperar uns dois, três dias pra eles se acostumarem, que aqui é a casa deles. Aí a gente já pode soltar, né? Então, meu bem, finaliza o vídeo. O vídeo de hoje era esse. Se você não é inscrito, faz o que, meu bem? Se inscreve! Curte e comenta, se possível. Compartilha. E liga o sininho. E liga o sininho. E liga o sininho. É, gente, amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou ter que lembrar de mandar um alô aí pro canal, e os amigos da minha mãe, lá de Manaus, Amazonas, que convidaram a gente pra convidar aí no site deles. Amanhã eu vou ver o nome do canal direitinho e vou falar pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo! Ah, gente, mais uma coisa, não acabou não, meu bem? Vai bater um terminho no vídeo, não. Mais uma coisa, gente. É, eu esqueci. Ah, pra vocês verem que já escureceu, né? Ó, eu sei que tá o céu ali, ó, vermelho. Já escureceu. Então, não deu tempo de fazer mais nada, né? Por isso que eu disse que o serviço aqui é complicado sem tempo, não é, meu bem? É verdade. Mas pelo menos nós finalizamos essa parte aqui. Pois tá bom, pessoal? Tchau, tchau!